Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a história do osciloscópio, um vídeo bem interessante, já tem algum tempo que a gente não fala sobre fatos históricos na área de tecnologia, algum tempo atrás fizemos sobre o rádio e fizemos também sobre a guerra das correntes entre o Tesla e o Edison, esse assunto foi sugestão de um inscrito nosso do canal, o Edison do canal Ed Hardware Lab, obrigado aí Edison, achei bastante interessante a sugestão. Então vamos falar sobre esse imprescindível e fantástico equipamento que é o osciloscópio. Todos sabem que o osciloscópio é um instrumento que permite observar sinais e medir dentro desses sinais as suas amplitudes, frequências e além de ver obviamente a forma de onda. é um equipamento tão interessante que você ao usar o osciloscópio você percebe o que está ocorrendo dentro do circuito ou dentro daquele sinal que você está analisando. É uma visão física, como se você entrasse no circuito e estivesse presenciando, você sente o sinal, a forma dele e o que está acontecendo. Ao contrário de medidas mais básicas, usando voltímetros por exemplo, em que você mede as amplitudes do sinal, mas não percebe exatamente o que está acontecendo. O sinal tem aquela amplitude, mas qual a forma de onda dele, tem alguma interferência, o que ele está efetivamente causando no resto do circuito. Isso é importantíssimo para você se aprofundar no conhecimento dos circuitos, da análise de circuitos e análise de sinais. Ok? Bom, dito isto, nós vamos comentar aí um pouco da história do osciloscópio, é impossível abranger tudo, todos os fatos, porque foi muita coisa que aconteceu desde o final do século 19 até hoje. Vamos tentar resumir aqui da melhor forma possível. Ok? Então vamos lá. As origens, vamos falar aqui primeiro, na verdade vamos falar antes das origens, vamos falar sobre os tipos de osciloscópios analógicos que nós temos hoje e que nós já tivemos, né? Então basicamente eles se dividem nos tipos analógico, em que basicamente você tem um equipamento que tem um ou mais canais verticais e uma base de tempo e um tubo, né? De raios catódicos, um CRT, esse era o típico osciloscópio analógico e mais recentemente os osciloscópios digitais que hoje já estão divididos entre DSO e DPO. Sendo que o DSO é o famoso Digital Storage Oscilloscope e o DPO é o Digital Phosphor Oscilloscope, bem mais recente. O tipo DPO é a tecnologia mais avançada que você encontra hoje nos osciloscópios digitais. Ele é o que mais aproxima hoje do excelente osciloscópio analógico. Ele faz um processamento totalmente independente do sinal e consegue introduzir uma característica que você via nos osciloscópios analógicos, que era a variação da luminosidade do feixe, favorecendo então a verificação, a análise de sinais transitórios do tipo pulsos muito rápidos, transientes e outros sinais do gênero, onde você precisa desse tipo de tecnologia. Dentro da categoria de digital, ainda há os chamados MSO, Mixed Signal Oscilloscope, ou seja, os osciloscópios de sinais misturados. Eles são capazes de tratar tanto sinais analógicos, como os osciloscópios tradicionais, como sinais digitais, como se fosse um analisador lógico. Então, ele pode introduzir, por exemplo, 16 canais para análise de sinais digitais. Lembre-se, mesmo os chamados osciloscópios digitais, eles têm canais de entrada analógica, porque ele vai tratar sinais analógicos. O que acontece é que dentro de um osciloscópio digital tem um conversor análogo digital que faz a conversão do sinal analógico, que é o sinal que nós estamos efetivamente medindo para um sinal de tratamento digital interno para poder mostrar no display de LCD ou de LED, seja lá o que for. Então, ele é digital porque ele trata digitalmente o sinal depois de uma conversão do sinal analógico para digital. Só que na entrada o sinal é sempre analógico. Agora, há os de sinais misturados que têm a possibilidade de tratar sinais digitais na entrada com múltiplos canais, substituindo, nesse caso, um outro equipamento que se chama analisador lógico. E, obviamente, dentro dessa linha dos osciloscópios digitais, mais recentemente, nós temos os osciloscópios portáteis e os osciloscópios USB, os osciloscópios com conexão direta ao PC, em que não tem tela. Basicamente, são um módulo que você conecta ao PC e utiliza um software para visualizar os sinais. E o controle é feito todo pelo PC. Já os portáteis, não. A gente tem tela e tem toda a funcionalidade dentro do conjunto. Geralmente, funcionam com baterias. Ok? Então, basicamente, esses são os tipos. A gente depois vai destrinchar um pouquinho mais isso. Bom, com relação às origens, lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, teve um físico francês chamado André Blondel, que ele criou um osciloscópio eletromecânico em 1893. Eu vou mostrar a foto aí para vocês. Era bem interessante. Era um dispositivo totalmente eletromecânico e ele tinha um galvanômetro. Ele deslizava um estilete sobre um rolo de papel, fazendo as marcas dos sinais. O rolo girava e o galvanômetro era excitado pelo sinal. Bom, ele tinha uma banda de 10 a 19 kHz. E esse teria sido um dos primeiríssimos modelos de equipamentos que poderiam registrar sinais, como se fosse um osciloscópio. Ainda não era um osciloscópio, mas era um dispositivo similar. Alguns anos depois, em 1897, veio a Revolução. Teve um físico alemão chamado Karl Braun, que ele inventou o tubo de raios catódicos, o CRT. Ok? Conforme aí a foto. O Karl Braun, ele nasceu em 1850 e se formou na Alemanha mesmo em física. Ele se formou na Universidade de Marburg e na Universidade de Berlim, onde ele obteve o doutorado com uma tese sobre oscilações de cordas elásticas. Ele ganhou também o Prêmio Nobel de Física, dividido com o Marconi, em 1909. E ele é considerado o inventor do CRT, o tubo de raios catódicos, que era conhecido como tubo Brown. E, obviamente, depois dessa invenção, isso foi aprimorado com aplicação de fósforos, tipos diferentes de fósforos, para verificar um sinal de uma melhor forma. E depois ainda foi mais ainda aprimorado com a aplicação de placas defletoras eletromagnéticas para poder fazer o feixe mover. Lembrando que, voltando um pouquinho lá na questão do tubo, lá do do Brown, do Karl Braun, ele, obviamente, utilizou as descobertas das primeiras experiências feitas alguns anos antes, em 1855, pelo inglês William Crookes, que descobriu os raios catódicos, usando um gás num tubo de descargas, e chamou esse tubo de tubo de Crookes. Esse tubo de Crookes, ele foi a origem para que o Karl Braun pudesse desenvolver o tubo de raios catódicos. Então, menção honrosa aqui para o William Crookes, algumas décadas antes de ter desenvolvido esse tubo. E isso deu todo o impulso para que, em 1932, uma empresa britânica chamada AC Cossor, foi a primeira empresa que adaptou o CRT para uso como um osciloscópio, isso em 1932. Bom, depois disso, veio a Segunda Guerra e a demanda por equipamentos de radar fez com que os tubos de raios catódicos tivessem um boom impressionante. Então, várias tecnologias e vários modelos, cada vez mais capazes, foram desenvolvidos nesse período, justamente para poder equipar os radares. e, obviamente, os osciloscópios vieram junto, crescendo com vários modelos sendo desenvolvidos nesse período. Lembrando que algumas empresas surgiram também logo depois da Segunda Guerra. Por exemplo, o maior fabricante de osciloscópios do mundo, a Tektronix, lançou em 1947, ela foi fundada e lançou o famoso modelo 511. Eu vou mostrar aí com banda de 10 MHz. E a vantagem dele é que tinha um sistema de varredura com trigger, o que permitia parar a imagem de uma onda periódica. Você veja que os primeiros osciloscópios não tinham sincronismos, não tinham trigger, eles ficavam mostrando a imagem de uma forma corrente, né? Então, era complicado até analisar. Muitas vezes você precisava fotografar a tela, ou você precisava usar uma persistência de fósforo longa para poder verificar, principalmente, um sinal de baixa frequência. Algumas técnicas para você poder visualizar. Com o trigger, você conseguiu deixar uma imagem estática na tela, desde que ela fosse periódica naquela época, né? E observar com detalhes, fazer as medições e tal. E a Tecnonics desenvolveu essa tecnologia no seu modelo 511. Bom, depois dessa fase, os osciloscópios foram inovando, sempre com um aumento de banda. Eles foram ganhando mais recursos, maior banda. Até que uma empresa chamada LeCroix, lá em 1985, desenvolveu o primeiro osciloscópio digital do mundo. O objetivo era uma encomenda da CERN, partindo, então, para esse sem fim de modelos que de lá para cá apareceram. Um ponto que devemos lembrar também foi o desenvolvimento dos osciloscópios multitraço, que vieram com muita força já na década de 70 e 80. Principalmente com a Tecnonics, trazendo modelos que tanto colocavam os traços duplo traço ou traço quádruplo, através de um processo chamado Chopper, que ele alternava os traços, ou mesmo através da presença de vários canhões de feixe de elétrons dentro de um único tubo, fazendo os sinais totalmente independentes. O que ganhava, obviamente, alguma vantagem sobre o multiplexado, aquele que você dividia um sinal em vários. E a própria Tecnonics fez isso aí muito bem da década de 60 em diante, sendo muito forte na década de 70 e 80, com os osciloscópios multitraço. Eu me lembro também de ter usado, na época de estudante, um osciloscópio da Tecnonics, aliás, não era da Tecnonics, era da HP, que tinha persistência variável, era muito interessante pelo osciloscópio. Você alterava, através de um potenciômetro no painel frontal, a persistência, o tempo de persistência do sinal, alterando as camadas de fósforo eletricamente, alterando elas, de modo que o traçado ficava na tela sem apagar. Então, se você quisesse ver um sinal baixíssimo, de frequência baixíssima, por exemplo, um hertz ou menos, você conseguia ver o traçado acontecer, ficar permanente na tela, desenhado como se fosse uma memória, como se você desse hoje em dia um stop na varredura de um osciloscópio digital e aquilo ficava cravado ali para você analisar com detalhes, ver interferência, fazer as medidas e tal. Era muito interessante. Aí você podia diminuir depois a persistência para zero, de modo que ele apagava instantaneamente, logo depois. Eram os osciloscópios de persistência variável. Era uma batalha, porque todo mundo queria ficar na bancada com ele. Não tinha muitos desse modelo. Bom, pessoal, tem algumas curiosidades aqui que eu queria mostrar para vocês sobre os osciloscópios. Lá no início do desenvolvimento, quando já tínhamos os osciloscópios, ou seja, já na década de 40, 50, algumas coisas bizarras foram desenvolvidas. Por exemplo, um osciloscópio de 50 canais. Na verdade, ele tinha 50 telas, uma tela por canal. Era bem interessante, mas era bizarro, né? Então, tem aqui a foto dele. Foi na década de 50, e você tinha 50 canais para utilizar. Tem aqui a imagem também dele sendo usado. Ok? Outro desenvolvimento muito forte foram os chamados osciloscópios portáteis, osciloscópios de bolso. Então, a Tektronix, na década de 70, bem no início, 72, lançou alguns modelos, como, por exemplo, o modelo 221, tipo, o chamado Type 221, da Tektronix. E tem a imagem dele aí para vocês verem. É bem legalzinho. Matéria bem pequena. E, em tese, caberia no bolso de uma jaqueta, né? Mas, ainda, sem comparar com os de hoje, usava um tubo de raios catódicos. Daí, essa profundidade dele aí. Ok? Os modelos mais clássicos, mais antigos, a gente tem o primeiríssimo lá da Tektronix, que é o modelo 511. Tem até um anúncio aí da época em que ele custava 795 dólares. Agora, você imagina, naquela época, 795 dólares equivaleria hoje, talvez, a uns 10 mil dólares, alguma coisa do gênero, né? Era muito caro, claro. Sempre foi caro, mas, naquela época, não era para qualquer um que poderia ter um equipamento desse. Esse já tinha o Trigger, né? Esse modelo aí, o primeiro aí da Tektronix. Depois, teve outros modelos também conhecidos. Logo na sequência, o modelo 512, com algumas melhorias, o 513. Lembrando que eles eram todos valvulados. Aqui a gente pode ver na imagem a foto dele internamente. Ok? Modelo 513. Ok? Bom, e alguns modelos muito antigos, muito clássicos aí de outros fabricantes, modelos, por exemplo, a AEG. Modelos também da década de 40. Ok? Alguns outros modelos também da mesma ocasião. e, já, alguns modelos um pouco mais modernos, como, por exemplo, o 310. Model 310, já com aparência um pouco mais recente. Ainda valvulado. Ok? E alguns outros tipos aqui. Aqui a gente vê uma linha de montagem antiga de oscilloscópios Tektronix. e aqui nós vemos um engenheiro fazendo alinhamento de um oscilloscópio Tektronix. Esse aqui é o modelo de oscilloscópio, um dos primeiros modelos de oscilloscópio de alta banda de 1 GHz da Tektronix também. E aqui a gente vê o carrinho de manutenção. Os instrumentos eram tão grandes e pesados que você precisa de um carrinho, precisava de um carrinho para transportar os oscilloscópios e outros instrumentos. Repara só o tamanho e o peso desse carrinho que você colocava ele ao lado da bancada para poder utilizar ou deslocava até o equipamento que você ia fazer os testes e medidas. Vindo um pouco mais para os equipamentos mais atuais, a gente tem os tradicionais oscilloscópios de bancada analógicos como esse Tektronix 2245A de 100 MHz. que era um sonho de consumo de muita gente aí na década de 80 e até mesmo na década de 90 até os famosos oscilloscópios digitais mais recentes, DSO, como os RIGO, que foram introduzindo os oscilloscópios de custo diferenciado no mercado e de qualidade aceitável e os sem número de oscilloscópios de storage digitais com múltiplos recursos com analisador de espectro embutido, com gerador de funções embutido, com quatro canais, alguns com analisador digital, embutido também para 16 canais. Então, hoje em dia, há inúmeras opções de oscilloscópios no mercado. Bom, com relação às tendências aí de crescimento, hoje em dia, nós temos os oscilloscópios que trabalham com bandas em torno de seis a sete gigahertz. Geralmente está nessa fase aí de tamanho de banda e há um desenvolvimento muito grande, uma melhoria muito grande para os dispositivos portáteis também e para os oscilloscópios USB. Todos esses têm recebido grandes melhorias aí na última década. Então, creio que a tendência é só melhorar tanto no uso dos modelos de bancada quanto os portáteis, inclusive com melhoria nos seus custos, principalmente os modelos entre level, né? Os modelos mais simples que têm inundado aí o mercado com várias opções para vários bolsos. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Foi um assunto muito longo, eu fiz de forma resumida. Na verdade, daria para fazer um vídeo para cada período do oscilloscópio para entrar em mais detalhes, mas como não é o objetivo aqui entrar tão profundamente no assunto, creio que tenha ficado bem resumido aí a história do oscilloscópio desde a sua origem e do seu primeiro desenvolvimento até os dias de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí